O personagem é o nome dela, hein? Se liga no que eu vou te dizer agora, hein? Toca no nome dela que você não tem moral Foi você quem escolheu assim O seu erro Foi me deixar partir Ela é tão diferente do que você tá falando O que você não fez em uma vida Ela fez, hein? Em menos de um ano A felicidade que agora é dela Foi você quem jogou fora Obrigado Foi de seu fora que encontrei Alguém lá fora O que aconteceu Com o seu personagem que se achava fora Que cancelava eu Cadê o melhor que eu Que você tem agora Rodou, rodou e tá pedindo volta Rodou, rodou e tá pedindo volta Me diz quem tá feliz agora Me diz quem tá feliz agora Me diz quem tá feliz agora O que aconteceu Com o seu personagem que se achava fora Que cancelava eu Cadê o melhor que eu que você tem agora Rodou, rodou e tá pedindo volta Rodou, rodou e tá pedindo volta E diz quem tá feliz agora Me diz quem tá feliz agora Obrigado Foi do seu fora que encontrei Alguém lá fora Vai, Luciano! Ela é tão diferente do que você tá falando O que você não fez em uma vida Ela fez, hein? Em menos de um ano A felicidade que agora é dela Foi você quem jogou fora Obrigado Foi de seu fora que encontrei Alguém lá fora O que aconteceu Com o seu personagem que se achava fora Que cancelava eu Cadê o melhor que eu que você tem agora Cadê o melhor que eu que você tem agora Rodou, rodou e tá pedindo volta Rodou, rodou e tá pedindo volta Me diz quem tá feliz agora Me diz quem tá feliz agora O que aconteceu Com o seu personagem que se achava fora Que cancelava eu Cadê o melhor que eu que você tem agora Cadê o melhor que eu que você tem agora Rodou, rodou e tá pedindo volta Rodou, rodou e tá pedindo volta Me diz quem tá feliz agora Me diz quem tá feliz agora Obrigado Foi do seu fora que encontrei Alguém lá fora Obrigado Foi do seu fora que encontrei Alguém lá fora Alguém lá fora Alguém lá fora